Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal Clash Royale Dicas com Aldo Borges. Eu sou Aldo Borges e se essa é a sua primeira vez no canal, inscreva-se, é grátis. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um material super exclusivo, super exclusivo, com certeza não tem no YouTube, não tem lugar nenhum, né? É, as minhas habilidades pessoais, né, que eu vou tá aí dividindo com vocês, ok? Como criar um clã e lotar, né, do zero e sozinho, ok? Eu já vi o Flakes Power fazer isso, né, mas cara, o cara tem um milhão de inscritos. Quando ele fala criei um clã, quando ele fala criei já tá lotado já, né, o pessoal lota. Eu vou ensinar hoje pra vocês, que são meros mortais, que não tem um milhão de pessoas que seguem vocês, como criar do zero e desenvolver um clã, ok? Ok? Sozinho, claro, se você tiver uns 3, 4, 5 amigos pra ajudar e eles tiverem umas contas reservas pra botar lá no começo, ótimo, né, vai ser bem melhor, mas eu vou ensinar como fazer sozinho, só você, ok? Dá muito trabalho, mas não é fake news, não. Você vai construir seu clã, seu clã vai ficar bom, lotado, ok? Só que demora um pouquinho, né, são passos a passos até construir, mas você vai chegar lá. Tô fazendo esse vídeo, pessoal, porque muita gente já criou clã, já desistiu de clã. Quando começou aí esses baús do clã na época, destruiu muitos clã, né, porque, tipo, pegou baú nível 8, o pessoal corre tudo, né? Ah, não, não quero esse clã que é ruim, né, aí cai fora. Aí quando começou guerra de clã, pior ainda, né, todos os clãs aí foram tudo destruídos, né, o pessoal cai fora, ninguém quer ajudar, né, vai tudo procurar outro clã melhor, Então, boa parte dos clãs que existiam morreram quando começou o baú do clã e a outra parte dos clãs morreram quando começou guerra de clãs, né, porque é muito complicado mesmo, não é fácil. Pessoal, eu tava vendo aqui o vídeo antes de enviar pro YouTube e eu fiquei impressionado como eu falei todo o texto com apenas um corte. O trecho que você vai ver agora só tem apenas um corte. Eu não tô querendo me achar nem nada, mas é impressionante a diferença, né, com os youtubers aí que falam três palavras e já tem um corte, falam três palavras e já tem um corte. Sinceramente, eu fiquei impressionado mesmo. Então, pessoal, eu tô aqui numa continha reserva minha, né, eu tenho várias contas. O que que você faz, então? Você pega a sua conta principal, cria o clã, né, aí você precisa de uma conta reserva, nível bem baixinho, de preferência nível 1, pode criar uma conta nova. Se você não sabe como criar a conta nova, tem vídeo aqui no canal ensinando como criar a conta reserva. Eu vou deixar aqui no card e também na playlist aí, na sequência. Acabando esse vídeo, começa aí como criar uma conta reserva. O vídeo seguinte, se é que você não sabe, né. Se você já sabe, pessoal, cria uma conta reserva nova, não usa conta reserva que você já tem upado, porque você só vai enfrentar gente que já tem clã que também é upado. Você precisa de uma conta nova e aí você bota nesse seu clã novo e dá ancião pra essa conta, ok? Dá ancião ou colíder, né, pra sua conta reserva nova. E aí, batalha com essa conta reserva nova. Essa conta reserva nova vai enfrentar um monte de gente que tá sem clã, como você pode ver aqui, ó. A minha conta já tá na Arena 4, mesmo assim, pega um monte de gente que tá sem clã. Então você vem aqui no perfil dessas pessoas, ó, perfil, e convida pro clã. Convite enviado. Entende? E vai pra próxima batalha. E aí vai pegar outro cara sem clã, convida de novo, convida de novo, convida de novo, vai batalhando e convidando, vai batalhando e convidando. E aí seu clã vai lotar. É claro que vai lotar daqueles noob, né, o pessoalzinho que tá começando, né, ó. Tudo nível baixinho. Aí você vai trabalhando em cima disso, tá, pessoal? Pessoal mais fraquinho que não sobe de troféu, você exclui. Quando lotar, né, não adianta ter três pessoas e já sair excluindo, né. Deixa lotar de 50 pessoas nível baixo. Aí você começa a editar o clã, certo? Começa a excluir o pessoal lá de baixo, ó, que tá muitos dias sem jogar, ó, 28 dias sem jogar. E vai excluindo pra entrar novas pessoas, né. E aí vai editando, vai editando, você vai enfrentando novas pessoas nível mais forte e aí vai e continua convidando. É claro que sozinho dá muito trabalho. Se você tiver um amigo aí que tem conta reserva, né, ele pode tá botando essa conta reserva no clã, né, ou então criando uma nova conta também pra te ajudar. Então duas pessoas convidando. O clã lota na hora, tá? Você cria o clã à tarde, à noite e já tá lotado nesse sistema. Mas é só batalhar e convidar, batalhar e convidar. Só que como eu disse, vai tá lotado de gente ruim, né, gente que tá começando também. E aí você começa a trabalhar, né, excluindo aí as pessoas, né, que não jogam lá de baixo e que não sobem de troféu e vai começando a melhorar o seu clã. É um trabalho lento, é um trabalho que não é assim da noite pro dia pra ter um clã todo mundo de liga alta, entendeu? Mas é assim que começa. Agora vamos pra um clã. Esse clã aqui é besteirinha que eu criei. Agora vamos pra um clã que já tem um mês, ok? Então aqui eu já tô na minha outra conta. Uma dica legal aí, ó. Essa conta nova que você fizer, é bom botar um nome feminino, tá? Que atrai mais o pessoal. O pessoal acha que é legal, meninas jogando, né? Então essa conta aqui, por exemplo, se chama Dama de Ferro. O pessoal não para de doar. Então não dá pra ver o nome ali, ó. Mas tá, é a Dama de Ferro, né? Então, pessoal, esse clã aqui, ó, já tem um mês, tá? Ele começou no mesmo sistema que o outro que eu mostrei. Convidando gente ruim, convidando gente fraca. Aí vai editando, vai editando, vai editando, ó. Tirando quem não joga, passando as regras. Eu tenho certeza que você que vai criar o seu clã, vai se dedicar a ele, né? Dando explicações pros membros, né? Tentando trazer eles pro WhatsApp, pra ficar um clã bem unido, né? E aí sim, você vai editando. Então, olha esse clã, né? Só tem um meizinho. Já passou a Liga Bronze de Guerra. Já tá na Liga Prata. Encaminhando já pra Liga Ouro. Em apenas um meizinho, né? Então, é nesse sistema. E essa dica que eu tô dando, pessoal. Você não precisa criar só um clã. Essa dica, você pode criar vários clãs. Porque quando o seu clã lotar 50 pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar as suas contas reservas que você botou. Ou as contas reservas dos seus amigos, se não for muito ativo. Pra entrar novas pessoas que sejam contas principais e que sejam mais ativos, né? Tem muita conta reserva também, que é mais ativo do que muita conta principal. Aí vai do seu julgamento. Aí o clã é seu, né? Você vai poder mexer nele aí da melhor forma. Entende? Então, quando você tirar essas contas reservas, você pode botar num outro clã reserva. Aí vai da sua dedicação. Você quer cuidar de outro clã? Não, não quero. Então, fica só com um mesmo. Tira todas as contas reservas e começa aí a sua jornada aí rumo à glória, né? Então, é fácil, só que dá trabalho, né? Não é difícil de fazer. É um esqueminha fácil. Funciona. É 100% garantido que funciona. Só que dá trabalho. Não é da noite pro dia. Mas, como eu disse, né? Você que quer criar seu clã, eu tenho certeza que você vai se empenhar. Seguir todos os passo a passo aí, até seu clã ficar super forte aí, né? E é claro também, esse clã aqui é um meizinho, né? Porque eu tenho muitos amigos, tá? Aí eu mando mensagem lá no WhatsApp, falo pro pessoal me ajudar a botar conta reserva aqui. Rapidinho lota, rapidinho fica bom, né? Aí só vai excluindo. E tem uma regra legal pra fazer seu clã evoluir, que é a regra dos 49. Ela é o seguinte. Nunca pode tá lotado o clã, senão não entra mais ninguém, né? Então você pega aqui, tá lotado, tem 50 pessoas, começa a achar uns bodes expiatórios pra excluir. No caso aqui, todo mundo é ativo. Todo dia, todo mundo entrou agora, entrou hoje. Não tem ninguém com dois dias sem jogar. Então não tem ninguém pra excluir aqui nesse clã. Mas aí você vai editando aí seu clã, né? Se os caras lá de baixo não sobem troféu, não são ativos, não ajudam em guerra, não faz nada. Vai excluindo, começando com o pessoal lá de baixo, né? E aumente sempre aqui, ó, os troféus necessários do clã, né? No começo deixa zero. Quando o clã tá ruim, deixa qualquer um entrar. Lotou 50 pessoas, aí você bota ali mil troféus. Depende, isso aqui varia de acordo com o nível do clã, tá? Então os primeiros são muito altos, os de baixo são muito fracos. Então você tem que pegar a média do clã. Qual é a média? Veja, ó, muita gente na liga ouro, alguns na prata, alguns na bronze e alguns não tem liga, certo? Então a média do clã é liga 1. Essa é a média do clã. Tanto que a pessoa que tá no número 25 aqui, ó, ela tá na liga 1, certo? Então essa é a metade do clã, essa é a faixa mais ou menos de troféu do clã. Então você pode botar já 4 mil troféu, que é mais ou menos a média do clã. Não adianta botar 5 mil troféu, o cara vai entrar no clã, vai ver que não tem ninguém de 5 mil troféu, ele vai cair fora, né? Ele vai ficar num clã que é mais ou menos a faixa de troféu dele. Esse vídeo, pra não ficar muito longo, mais tarde eu vou trazer a parte 2 e a parte 3 de como pode tá aí melhorando o clã, né? Com umas dicas mais avançadas, tá? Esse é só mesmo a dica básica pra você já colocar em prática e sair aí criando o seu clã rapidinho. Em um dia, uma tarde, ele vai lotar. E aí depende da sua administração, né? Pra ele crescer cada vez mais rápido, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, tá? Porque isso é um conteúdo exclusivo. Ninguém no YouTube ensina isso, tá? Ninguém mesmo. Pode procurar, pode ficar uma semana procurando no YouTube. Você não vai achar esse tipo de conteúdo. Isso aqui é uma exclusividade minha mesmo, tá? Então deixa o like aí, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal se você não é inscrito porque aqui vai ter sempre as melhores dicas de Clash Royale pra você. Ok, pessoal? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho